Música 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 Olha, não esqueces de apanhar os patos Ah, já Como é que são os patos? Ah, já, olha Um Mais um baú Espetáculo Preciso mais de dois Música 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 O que é isso? O que é isso? O pato? Está aqui patinho. Não é aqui mas eu ouvi um pato. Pois ouvi. Está aí. Boa boa. Mais um. E aí Gashman? E aí Gashman? Gashman já apanhaste o patinho? De certeza que há aqui, não é? Não, ele já está aí. Aqui também deves ter merdas. E aí... Já pôs... Olha, patinho aqui! Morreste mesmo. Vamos lá mais à frente ainda, Dota. Já está aí, olha aí. Perfeito. Só me deixei de faltar antes. Então eu tinha... Vamos aqui na planta era genial. Gashman já pôs mal lá. Uuuuuh lindo mano. Espetáculo mano. Dica zona. Está feito mano. Bora. É o que me faltava. Tchau. 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 Tchau.